Escreveu, essa mais versão comum. Essa é a versão Very Hard. Mano, o bom disso é que tu fica grande, né? Mago comentou como foi o domingo, meu amigo. Foi bom, foi bom. Almocei na casa da sogra. Fala que eu pego alguma coisa, mas... Olha que sacanagem, galera. Sério, olha. É? Mano, é difícil esse jogo, galera. Olha lá. Logo, dois Osvaldo. Foguicho, foguicho. O legal do Luigi é que ele solta o foguinho pela boca, né, galera? Olha! Será, galera? O Luigi dá. Escreveu. Tem.